A CIDADE NO BRASIL 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 1, 2, 3... 1, 2, 3... 4, 1, 2, 3... Boa noite! 2-4, 2-4, 2-4-1, 2-4-1 Oh, é isso? 3, 4-2, 4-2 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 4, 2 4, 2 4, 2 3, 2 3, 2 4, 1 4, 2 3, 2 4, 2 4 4 5 5 6 6 7 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí?